Bom, vamos fazer uma recapitulação aqui do que a gente vinha trabalhando. A gente vinha trabalhando no processo inflamatório asséptico, não é isso? A princípio, onde eu tinha, primeiramente, um quadro de lesão. Ou estímulo nocivo, na qual a célula vizinha, não lesada, ela começava, primeiramente, a retirar do fosfolipídio de membrana o ácido taracidone, que era substrato principalmente para a enzima fosfolipase A2, e depois pela ciclooxigenase e pela LOX, produzindo os mediadores lipídicos. Seria a prostaglandina e leucotriana. Ao redor dos vasos sanguíneos, sempre nós temos o quê? Nós temos os mastócitos, que também participam do processo inflamatório, liberando mediadores pré-formados. Seria a estamina. Neoformados também, seria a prostaglandina e leucotriana. E os transcritos, que seriam as citocinas. O mesmo acontece com as células vizinhas ali. Só que aqui, ele degranula não via IgE, mas sim via outros receptores, como receptores de complemento. Bom, uma vez produzidos esses três grupos de mediadores, mediadores pré-formados, mediadores neoformados, mediadores transcritos, o que eles vão atuar? Ativando células, né? Ativando as células, ativando as células, promovendo também o evento vascular. Que evento vascular? A vasodilatação, tá bem? E a vasodilatação nós vamos ter? O aumento de fluxo sanguíneo. E macroscopicamente, nós observamos através do calor e através do rubor. Um grupo de mediadores também, promove o quê? O aumento da permeabilidade. Com o aumento da permeabilidade, facilita o extravasamento de proteínas de alto peso molecular. Certo? Essas proteínas de alto peso molecular, extravasam para o tecido e começam a desenvolver um outro sinal importante, que é o edema. Ok? A terminação também participa do processo inflamatório, liberando substância P, que degranula mastócito. Então, há uma interação entre todas as células ali no foco. Certo? Bom, esses mediadores também vão atuar onde? Na terminação sensitiva, transformando o estímulo químico no estímulo elétrico. E aí eu tenho um outro sinal importante, que é a dor. Ok? Ocorre, às vezes, lesão direta. Por quê? Porque os mediadores também começam a expressar moléculas de adesão, que facilitam o chegar de células de defesa. A primeira célula que chegar é o neutrófilo, que se não tiver nenhum agente agressor ali, 24 horas ele morre e é substituído pelo macrófago, que inicia o processo de limpeza, né? E produção de fatores de coagulação, ou fatores de crescimento, matriz extracelular, participando, então, agora do processo de cicatrização e reparo que nós vamos ver lá na frente. Certo? Muito bem. Gerou, então, aqui, o estímulo doloroso. Nós temos aqui também o estrazabasamento de proteínas. E hoje nós vamos ver o quê? Essas proteínas... Como que essas proteínas participam do processo inflamatório? Uma vez iniciado o processo de fagocitose, vai produzir radicais livres, radicais oxigenados, radicais nitrogenados, que têm como objetivo destruir um possível micro-organismo, ou, se produzido em excesso, começam também o quê? Começam a lesionar os tecidos. E hoje nós vamos estar trabalhando o quê? Com essas proteínas. As chamadas proteínas da fase aguda da inflamação. E servem para duas coisas. Intensificar o processo inflamatório e destruir o possível micro-organismo e arrefecer também o processo inflamatório. Eu tenho que cuidar muito, sim, com a defesa e lesão do tecido. Então, o organismo se preocupa em defender sem lesionar. Tá bom? E aí tudo começa com o quê? Com aquelas citocinas produzidas no foco inflamatório que caem na circulação, devido ao aumento da permeabilidade. E vão lá onde? Vão lá no fígado. Vão lá no fígado, estimulando os hepatócios a produzir as proteínas da fase aguda. Ok? Bom, aí as citocinas vão lá no tipo IL-1 que vão lá para o fígado e estimulam o quê? As proteínas da fase aguda. Isso aqui você consegue mensurar. Você consegue mensurar através da velocidade de hemossedimentação. Vou colocar assim. Consegue mensurar através da proteína C reativa. Você consegue também dosar as frações do complemento. Ok? São exames inespecíficos que eles vão dizer sempre para você assim. Vai dar um indício assim, ó. Processo inflamatório em curso. Ponto. Cabe ao clínico, né? Ao médico ele investigar para verificar qual a fonte do processo inflamatório. Ou seja, onde que é o foco inflamatório. Tá bem? Então, o que que nós podemos conceituar nas proteínas da fase aguda? Podemos conceituá-las como proteínas sintetizadas e liberadas pelo hepatótico dos fígados durante o quê? Durante o processo inflamatório agudo. Que pode ser um processo infeccioso, né? Ou um processo asséptico. Nós temos o aumento dessas proteínas da fase aguda. Ok? Elas têm propriedades, né? Como eu falei para vocês. Ampliando o processo inflamatório. Elas ampliam o processo inflamatório. Como também podem o quê? Arrefecer o processo inflamatório. Elas podem arrefecer o processo inflamatório. Tá bem? Então, são as duas ações dela. Primeiro, ampliando. Ok? Segundo, arrefecendo o processo inflamatório. E ela serve também, assim, abre aspas, vamos colocar assim, para um determinado diagnóstico. Né? O que que ela vai identificar para você? Um processo inflamatório. Ponto. Você está com um processo inflamatório. Agora, em algum lugar ou não. Ou serve também até mesmo por acompanhamento. O prognóstico. Também auxilia no processo prognóstico. São as atividades clínicas das proteínas da fase aguda. Então, no primeiro momento, nós temos as citocinas do tipo 1. Quem são as citocinas, perdão, as citocinas do tipo IL-1, que é IL-1 alf-beta TNF alf-beta. Elas vão estimular o quê? Elas vão estimular as proteínas da fase aguda do tipo 1. Quem são as proteínas da fase aguda do tipo 1? Proteína C reativa, frações do complemento, aptoglobulina, amiloide. E amiloide, às vezes, você tem que tomar cuidado que se produzido em excesso causa patologias, né? Certo? Eu tenho alfa-glicoproteína ácida, lectina, ligador de hemonose, que faz parte do quê? Dá o start, né? Também no complemento. Ou seja, são chamadas citocinas do tipo 1. O proteínas da fase aguda do tipo 1. Produzidas pelas inteleucinas do tipo 1. As inteleucinas do tipo 6, elas produzem além das proteínas da fase aguda do tipo 1, elas produzem as proteínas da fase aguda do tipo 2. Quem são elas? Fibrinogênio, que vai dar origem a fibrina, sininogênio, que vai dar origem a abradicinina, aptoglobulina, alfa-aminotripsina, antitripsina, alfa-macroglobulina, cereoplasmina, ou seja, são várias proteínas da fase aguda. Tá bem? Bom, olha lá, antiproteases, né? São enzimas que, anti-enzimas, são proteínas da fase aguda que vão o quê? Neutralizar as ações das enzimas. Ok? Por exemplo, o neutrófico, quando está iniciando o processo de fagocitose, se ele produzir muito, né? Radicais oxigenados, radicais nitrogenados, ele vai produzir também determinadas enzimas, né? Que é colagenase e elastase. E aí pode causar o quê? Dano no tecido. Mas o objetivo dele era a defesa e não causar dano no tecido. Para isso, então, essas proteínas da fase aguda servem o quê? Para arrefecer o processo inflamatório também. Antitripsina, por exemplo, o que ela faz? Ela inibe a colagenase, inibe as ações da calicreína, da renina, da plasmina trombina, então inibe essas enzimas aqui. Antiquimiotripsina, inibe as ações da IL-1, a macroglobulina e a glicoproteína A, o que eles fazem? Inibe a agregação plaquetária e tem também a ação antiprotease, ou seja, ela serve para arrefecer o processo inflamatório, ou seja, diminuir o processo inflamatório, ou pelo menos as lesões que poderiam vir a acontecer com o processo inflamatório. Tá bom? Então tá lá, ó, os grãos específicos, a colagenase tipo 4, essas antitripsinas servem para neutralizar, assim como a elastase também. Ok? Então tá lá, a antitripsina, ó, ela inibe a trombina, certo? Então vai estar interferindo com a cascata de coagulação. Inibe a plasmina, inibe a calicreína, então você vai estar diminuindo a produção desses mediadores aqui também, do processo inflamatório. Tá lá, calicreína, não é isso? Dando origem, então, ao processo, e aí eu tenho que ir lá a elastase, né? Que acaba degradando a membrana basal. Então, ela vai o quê? Neutralizando, diminuindo a produção desses mediadores, arrefecendo o processo inflamatório. Então tá lá, ok? Consequentemente, diminuir a permeabilidade. Tá bom? A lectina ligadora de manose, pra que que serve? Ó, ela faz parte, é uma proteína da fase aguda. Ela participa da defesa o quê? Inespecífico, ou inata, se você pode colocar assim. Ela serve como o quê? Serve principalmente pra opcionização. Aí eu tenho que entender o que é o que eu conselho de opcionização. Opcionização é o quê? Marcar pra morrer, né? Evidenciar, vamos dizer assim. Então tá lá, a proteína ligadora, né? De manose, sendo o quê? Uma das proteínas da fase aguda. E ela tem como função importantíssima o quê? Ativar o complemento pela via alternativa. Ou seja, pela via da lectina. Então ela vai se complexar com os açúcares presentes na parede bacteriana e ativar o complemento pela via alternativa. Aí vocês já sabem, complemento, complexo, ataque à membrana. E aí vai produzindo as frações livres. C3A, C5A, que degranula mastose, que produz meziador. Então é que amplifica o processo inflamatório. Tá bem? Então aqui nesse caso aqui, não, ao invés de arrefecer, ela serve pra intensificar o processo inflamatório. Tá bem? Então tá lá. O complemento ele sendo ativado, né? Pela via alternativa, pela hidrólise espontânea. Pela via clássica, antígeno anticorpo. Esse aqui, quando você já tem uma resposta adaptativa. E pela via da lectina. Né? Que, ó, foi uma proteína da fase aguda produzida em respostas às citocinas. E aí o que que ela faz? Ativa o complemento. Ativou o complemento, vai ocorrer o quê? O processo de opcionização pelo C3B. Ou seja, vai marcando o micro-organismo. vai opcionizando. Ok? Pra facilitar a fagocitose. E continua o processo. Né? As frações livres são liberadas, intensificam a inflamação, porque degranula mastócito. mastócito, mediador vasoativo. Então, vai intensificar a resposta vascular. O que que é a resposta vascular? Vagilatação, metrompididade, expressão do moleque de adesão. Ok? O C3B, como eu falei pra você, vai intensificar a fagocitose, porque opcioniza. E aí vai formando o quê? O que vocês sempre decolam e só sabem isso aqui, né? Complexo, ataque à membrana. Fazendo buraquinho. Tá bom? Tudo começou o quê? Com a lectina, que é uma proteína da fase aguda, que foi produzida em resposta a citocinas, produzida no foco inflamatório, que caiu na circulação e estimularam a hepatose a produzir a proteína. Então, aqui ela vai servir mais pro quê? Pra arrefecer, não. Ela vai servir pra intensificar o processo. Bem? Então, lá o macrófago. Eu falei que o macrófago tem vários tipos de receptores, receptor de varredura. É isso? Receptor like 3, to like 4. E aí ele tem um receptor também, ó, para a lectina. Ok? Consequentemente, você aumenta a produção dela e ela vai estar ativando o complemento. Vai facilitar também a vida de quem? Do macrófago. Ok? O macrófago vai conseguir fagocitar com uma maior intensidade. Porque ele tem receptor que consegue reconhecer essa proteína da fase aguda que se liga, né, ao micro-organismo e ativa o complemento pela via alternativa. Tá bem? Então, tá lá. Uma outra proteína da fase aguda é a proteína C-reativa. Se eu marco, P, C, R. Tá bem? Proteína C-reativa. Então, tá lá. Ela funciona como um anticorpo primitivo, não é isso? E aí, serve para o processo de opcionização, marca, micro-organismo, serve para o direcionamento da célula, que nós chamamos de quimiotaxia, e também para ativar o complemento pela via alternativa. Certo? Isso daí é importante. Proteína da fase aguda que nós podemos também dosá-la. Tá bem? Conseguimos dosá-la também. Então, a proteína da fase aguda participa por quê? Da defesa inespecífica. Então, tá lá. Serve para quê? Serve para opcionizar o micro-organismo. E aí, se opcioniza, marca, fica mais fácil o quê? E intensifica a fagocitose. Certo? E aí, também estimula o quê? Explosão respiratória. Que seria isso. Explosão respiratória. Quando o fagócio, ele reconhece. É isso? Quando ele reconhece o micro-organismo, ele aumenta o consumo de O2. Para que aumenta o consumo de O2? Para produzir ânion superógena, para produzir água oxigenada e jogar no fago lisossomo. E aí, destruir a bactéria. Tá bem? Nós temos também uma outra proteína da fase aguda chamada amiloide céricos, né? Amiloide céricos. O excesso dessa proteína causa uma doença chamada amiloidose. E esse amiloide, ele vai se depositando e, às vezes, leva quase fibrose em determinados órgãos, como o rim, né? Porque, principalmente, acaba filtrando ele. Tá bem? Então, essa daqui é uma proteína da fase aguda que abre aspa que não é bem vista, vamos dizer assim, porque pode causar uma doença. O excesso dela pode causar uma doença. Certo? Tudo bem aqui dos amiloides? Então, uma doença chamada aqui amiloidose. Certo? O excesso dessas proteínas da fase aguda ela se deposita e leva o quê? A fibrose do tecido. Tá bem? O excesso dessas proteínas da fase aguda leva a ter essa chamada amiloidose. Ok? Que pode se depositar no vaso. Pode se depositar também o quê? No... Prof, repete, por favor. Travou aqui. É isso que eu ia falar. Eu tô falando pra você que lá no foco inflamatório você tem as citocinas que caem na circulação vão lá pro fígado e estimula as proteínas da fase aguda. São várias proteínas da fase aguda. Uma das proteínas da fase aguda é quem? Os amiloides céricos. Tá bem? No caso aqui os amiloides céricos eles se produzidos em excesso não é benéfico pro organismo. Causa o quê? Causa uma doença chamada amiloidose. Amiloidose. Porque ela pode depois o excesso dessa proteína pode se depositar em determinados vasos sanguíneos por exemplo no rim que é o filtro nosso sangue e aí às vezes pode comprometer a função renal. Tá bem? Pode depositar no vaso desenvolver uma vasculite na pele para usar uma vasculite e assim sucessivamente. E levam quadrifibrose do órgão. Tá bem? Prof. Por excesso dessas proteínas. Tá bom? Eu tenho uma prima que tem amiloidose e o dela começou assim entre aspas no rim e aí agora tipo parece que está no coração tem depósito fala mais alto um pouquinho que eu não entendi. Eu tenho uma prima que tem amiloidose e começou no rim e tal e agora já tem depósitos no coração só que ela tinha uma patologia ela já é ela é minha prima mais velha né? E aí eles falaram que talvez o que ela tenha tido lá quando criança e tal já podia ser alguma manifestação da doença porque ela é cardiopata enfim e que poderia ter começado no coração tem como tem pode ou ela normalmente começa no rim? Olha Maria Teresa vamos comigo aqui assim ó qual que é a fonte? Você falou uma patologia né? Então vamos dizer assim um processo inflamatório é uma patologia que produziu uma determinada cadeia de citocina que aumentou a produção dessas proteínas em fase aguda e especificamente o que? Os amiloides céricos bom eles são produzidos e vão pra onde? É produzido no fígado e vai pra onde? Vai pra circulação ok? vai pra circulação ficam o que? Circulantes começa a pensar comigo aonde que qual seria o órgão que seria afetado abre aspas primeiro? aonde a gente filtra aonde que filtra o rim? aonde que filtra o sangue? no rim é isso? então a princípio se a gente levar uma loja seria o que? o rim seria o primeiro órgão afetado mas ele pode se depositar em outros órgãos como eu falei pra vocês ele levar um quadro de fibrose o que seria fibrose? perda da função né? vai perdendo a função o órgão então pode acontecer primeiramente com o rim mas pode acontecer com outro outro órgão certo? só não vai no sistema nervoso central por que? no sistema nervoso central nós temos capilares diferentes um capilar contínuo e essas proteínas não ultrapassam entendeu? o vaso sanguíneo a não ser que tenha um aumento de permeabilidade então já aí não então poderia ser depositado no pulmão também poderia acontecer isso né? mas o rim por que o rim primeiro? porque o rim que lá filtra a coisa e se eu tenho excesso dessa proteína e está sendo filtrada vai se depositando lá mas pode se depositar em outro órgão no caso sua prima começou no rim a amiloidose ok? e depois atingiu o que? atingiu o coração já depositou em excesso o rim foi diminuindo a função renal e ele foi se concentrando cada vez mais aonde? na circulação aí ele pode se depositar em outro órgão entendeu? entendeu Marietes? entendi a partir do momento que você começa a perder a função renal não vai filtrar e aí o que que deveria? deveria filtrar vai acumulando ainda mais e aí vai se depositar pode se depositar em outros órgãos entendeu? então no caso dela depositou no coração causando problemas cardíacos mas poderá até daqui a frente se isso não for coibido pode depositar onde? pode depositar no pulmão comprometer a função pulmonar certo? e a doença chamada amiloidose professor pois não não entendi não entendi professor o covid ele pode desencadear essas proteínas séricas aí do amiloide também ou não? eu não entendi repete pra mim é o covid o covid ele pode estimular essas proteínas amiloide toda vez que você tem um processo inflamatório a séptico sem presença de micro-organismo ou séptico as proteínas da fase aguda são aumentadas entendeu? só que ela serve pra intensificar o processo e serve também pra arrefecer eu tô dando um exemplo aqui de uma proteína da fase aguda em excesso entendeu? ah tá entendi ok então o covid é uma doença nova é um vírus que a gente não sabe o que de repente poderá acontecer entendeu? mas as proteínas da fase aguda são aumentadas proteína lectina manóide proteína C reativa tudo isso aí é aumentado entendeu? professor essa amiloide é aquela que tá relacionada ao alzheimer porque tem uma teoria que afirma que tem depósito de beta-amiloide no cérebro sim é o mesmo sistema exatamente isso é o mesmo processo só que a beta-amiloidose mas só que ali a abriase tá relacionada com um defeito genético né? quem ninguém sabe aqui é o exatório exatamente um defeito genético produz especificamente a beta-amiloidose e ela se depositam nesse tecido entendeu? é e daí isso legal que vai cair na ficha né? ela fala da onde que vem? do além do a quem? não vem do fígado né? em resposta tá bom? outro exemplo aqui ó a célula plasmina ela aqui já é do bem o que ela vai fazer? ela vai arrefecer porque ela tem ação antioxidante vamos dar um exemplo aqui o ácido úrico não é isso? quando você tem o excesso de ácido úrico o que ele vai acontecer? ele se deposita deposita onde? nas articulações ok? se deposita nas articulações e aí como não é né? esses cristais não é daquela daquele local geram o que? um processo inflamatório aí eu tenho dor, calor rubor só que esse processo inflamatório o fagócio começa o que? inicia o processo de fagocitose ele acha que ali um agente patológico começa a fagocitar quando ele começa a fagocitar além das citocinas que ele começa a produzir para ampliar o processo inflamatório ele começa a produzir o que? o neutrófico começa a produzir radicais oxigenados radicais nitrogenados o que que seriam radicais oxigenados ânion superóxido água oxigenada ácido hipoclorito no fago lisossomo e o que que acontece? os cristais rompem o fago lisossomo e aí toda essa parafernália tudo aqui vai pra onde? vai pro tecido e começa a causar o que? dano na articulação tá bem? e aí então onde que entra onde que entra então a celuloplasmina? tá aqui ó ela serve por quê? pra diminuir a produção do processo inflamatório proteína C reativa serve pra vamos dizer assim marcar os cristais tá bem? assim como o C3B que é do complemento serve pra marcar os cristais e ela tem uma ação o que? tem uma ação antioxidante então vai diminuir o que? aqueles radicais oxigenados produzidos durante a fagocitose neutrófica então serve pra arrefecer o processo inflamatório então aqui nós observamos proteínas da fase aguda que intensificam o processo inflamatório e nós temos proteínas da fase aguda que o que? arrefecem o processo inflamatório que são um exemplo o que? são as antiproteases ó antiproteases que neutraliza determinadas enzimas e a celuloplasmina que diminui a produção do que? tem ação antioxidante diminui a ação dos radicais oxigenados entenderam? muito bem então tá lá citocinas do tipo 1 a interleucina 1 produz o que? proteínas da fase aguda do tipo 1 interleucina do tipo 6 que são IL6 IL11 estimula o que? as proteínas da fase aguda do tipo 2 ok? então as proteínas do tipo 1 fibrinogênese sinoginato globulina é proteína C reativa elas vão ampliar o processo inflamatório enquanto que a antitripsina a anticereoplasmina elas vão o que? elas vão arrefecer o processo inflamatório ou seja vão diminuir as lesões ocasionadas pelo processo inflamatório tá bem? muito bem vamos determinar isso aqui através do que? eletroforese eu não vou entrar em detalhes isso aqui porque vocês vão ver lá no clínico mas através da eletroforese você deixa correr e você verifica as proteínas lá bom de acordo com o padrão determinado você consegue também identificar determinadas patologias então você tem lá ó ceroplasmina frações do complemento fibrinogênese sinogênese aptoglobulina e assim sucessivamente tá bem? e você consegue de acordo com o padrão ou padrão dessas proteínas faz orgulhas identificar algumas patologias tá bem? vamos lá então a princípio o padrão é o que? ter um aumento né? ter albumina e aí vocês são as globulinas tá bem? alfa, beta e gama então esse é o processo quando eu tenho uma resposta imediata eu tenho a diminuição e o aumento de quem? das globulinas então aumenta-se as globulinas aqui essa é a resposta padrão tá bem? vamos lá síndrome nefrótica o que que se observa na síndrome nefrótica? diminuição de quem? diminuição de albumina e aumento das globulinas tá certo? quem são as globulinas? tá aqui ó alfa, beta e gama quem que tá aqui? aí você começa lá antitripicina tá bem? tá lá quem mais? alfa, quimiotripicina tá lá todas as alfa ó alfa tá aqui alfa ok? quem que são as alfas? antiquimiotripicina ó diminuir as enzimas glicoproteína alfa alfa antitripicina já sabe alfa, macro, globulina aí fazem parte do processo ok? as beta aí você coloca lá beta, lipoproteína as frações do complemento já estão aqui ok? todas as frações do complemento então você sabe se aumentou a fração do complemento o processo é formatório em curso ok? algumas beta sem o que são produzidas aonde? são produzidas no fígado e você consegue dosar tá bem? bom então de acordo com esse padrão o que que se observa? na resposta imediata diminuição da albumina e aumento do que? das alfa, beta e gama globulinas especificamente da beta tá bem? tá lá alfa, beta e gama então de acordo com o padrão quando se determina lá você verifica algumas patologias por exemplo é claro que isso aqui tem que bater com a clínica né gente? tem que bater com a clínica então síndrome nefrótica você vai aumentar o que? diminuir a albumina e aumentar o que? alfa e a beta vamos lá enteropatia depletor de proteínas tem diminuição de albumina o aumento da alfa e a diminuição depois da beta alfa e a diminuição da beta você consegue determinar esse processo aí cirrose hepática o que que se observa na cirrose hepática? primeiramente diminuição da albumina e ó aumento de quem? das beta globulinas que eu mostrei lá atrás aumento das beta globulinas batendo com a clínica então tá lá gamopatia monoclonal o que que se observa? diminuição da albumina e aumento também do que? da gama então são padrões que aí você vai trabalhando com a clínica ok pessoal? então aqui você tem um padrão normal tá bem? aí o padrão patológico e no padrão patológico principalmente as proteínas da fase aguda ocorre o que? a diminuição da albumina e aí eu aumento do que? aí você tem alfa, né? beta e gama aumento principalmente de quem? no processo patológico da alfa, beta e gama se você pegar quem são elas? são as frações do complemento fibrinogênico, sinogênico ou seja que participam que vão intensificar o processo inflamatório então tá lá você consegue o exame que você consegue realizar você consegue determinar quem são os globulina alfa, beta e gama e aí de acordo com isso aí bate com a clínica você consegue então estabelecer abre aspas uma possível primeiramente se elas estão aumentadas já sabe que tem um processo inflamatório em curso tá isso? mas dependendo do padrão dela com a clínica do paciente você consegue identificar uma possível patologia tá bem? conseguimos também determinar o que nós chamamos de velocidade de hemossedimentação por quê? no processo inflamatório as citocinas vão estimular quem? o hepatócito a produzir quem? o aumento das proteínas da fase aguda tá bem? e aí o que eu vou determinar depois? você entrefugar e verificar o quê? a velocidade de hemossedimentação tá bem? é inespecífico esse exame também mas ele é importante porque ele consegue ele tem um marcador que é indireto que nós vamos ver depois que é o fibrinogênio e ele vai indicar pra você sempre o quê? processo inflamatório em curso isso aí serve também pra monitoramento da clínica do azedo antibiótico que o paciente tá utilizando não é isso? então ele não serve pra diagnóstico mas serve pra indício serve pro acompanhamento tá bom? bom por que que é indireto? porque dentre as proteínas da fase aguda eu tenho uma chamada o quê? fibrinogênio que lá no foco inflamatório vai fazer parte da cascata e da coagulação vai formar o quê? a fibrina mas na circulação ele tá na forma de fibrinogênio aí você cole lá o sangue bonitinho e as hemácias as hemácias elas possuem o quê? cargas negativas então elas vão se repelindo elas vão se batendo e vai se e vai depositando vai depositando vai depositando e aí você determina aqui marca o tempo a velocidade de hemossedimentação quando eu tenho um processo inflamatório um processo inflamatório em curso que eu tenho um aumento do fibrinogênio o que o fibrinogênio faz? ele se liga não é isso? ele se liga de certa forma as hemácias e neutraliza as cargas ou seja neutraliza as cargas das hemácias consequentemente o que acontece com as hemácias? se deposita mais rapidamente e aumenta o quê? a velocidade de hemossedimentação entenderam isso pessoal? o pessoal entenderam isso? ok professor ok 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 está todo mundo quietinho entendido? então vocês entenderam que no processo inflamatório ceitocinas caem na circulação vão para onde? vão lá no fígado e estimulam os hepatócios a produzir as proteínas à fase aguda dentre as proteínas à fase aguda nós temos quem? nós citamos várias ali anteriormente agora estou citando o fibrinogênio ele é produzido e vai para onde? ele está na circulação volta para a circulação da circulante ok lá no foco depois no foco ele vai dar origem o quê? vai dar origem fibrino aí vem a cascata de coagulação que nós vamos ver na frente ok mas eu consigo o quê? se está aumentado em resposta a um processo inflamatório eu consigo determinar isso aqui através da velocidade de hemossedimentação as hemácias elas se repelem então ela vai se depositando vagarosamente ok e aí eu consigo determinar marco o tempo consigo determinar o quê? a velocidade de hemossedimentação mas como eu estou com um processo inflamatório o que acontece? eu tenho aumento em fibrinogênio eu tenho aumento em fibrinogênio ou seja, a proteína faz aguda o que que acontece? ela vai o quê? o fibrinogênio vai neutralizando as cargas das hemácias e se neutraliza ela se deposita mais rapidamente no fundo tá? daí chamado o quê? velocidade de hemossedimentação como eu tenho muita concentração tenho aumento de fibrinogênio neutraliza mais rápido as cargas aí ela se deposita mais rápido aí aumenta o quê? a velocidade de hemossedimentação o que que ele vai esse exame vai determinar pra mim? vai falar pra mim ó processo inflamatório em curso ok? cabe bater agora com a clínica do paciente ok? tudo bem? esse exame só serve pra inflamação aguda? porque se o paciente tem uma inflamação crônica e você quer diagnosticar uma outra doença ele não daria também tá? calma calma a gente vai colocar lá daqui a pouquinho mas a princípio certo? esse exame ele vai estar sempre informando pra você que tá tendo um processo inflamatório em curso tá bem? ok? ou seja você tá determinando o quê? através do fibrinogênio que tem aumento de proteína em fase aguda se tem aumento de proteína em fase aguda tem citocina estimulando a hepatose se tem citocina estimulando a hepatose tem foco inflamatório tá bem? lembra das outros padrões que a gente determinou então aqui eu tô mostrando um exemplo de exame tá certo? lembra o que eu mostrei anteriormente dos padrões das globulinas você consegue também alfabeto e gama você também consegue identificar determinados processos agudos e crônicos né? cirrose é um processo crônico vamos lá então então vocês já entenderam que aumenta a velocidade de hemossedimentação e aí você vai determinar né? primeiras horas olha lá homem e mulher homem e mulher velocidade de hemossedimentação segunda hora o aumento tá certo? então você consegue determinar também através dessa formulazinha aqui beleza? então é um método o quê? indireto que vai determinar através do fibrinogênio que é uma proteína fase aguda e vai indicar pra você processo inflamatório em curso tá bom? situações aí você vai lá me perguntar quais são as situações? processos agudos né? olha lá o processo lúpus pancreatite crise de gota anemia tá bem? e você consegue também verificar isso aqui por exemplo uma crise de gota a partir do momento que você entrou com a ARN você entrou também juntamente com o medicamento o alopolinol pra diminuir o ácido úrico a tendência é diminuir o processo inflamatório se diminui o processo inflamatório você já sabe então que também diminui o quê? velocidade a proteína ser reativa funciona como um anticorpo primitivo tá bem? então tá aqui ó ela é uma a proteína ser reativa ela é produzida em resposta o quê? as citocinas aonde? no fígado é uma proteína da fase aguda e pra que que ela serve? é isso? ela serve para opcionizar é isso? e a opcionização facilita o que intensifica a fagocitose certo? e ativar também o quê? ativar a via do complemento que também vai intensificar a destruição do micro-organismo então serve como opcionina e ativar o quê? o complemento pela via alternativa certo? só que a proteína ser reativa também serve para vai te indicar sempre o quê? um processo inflamatório em curso tá bem? e ela também vai servir para determinados monitoramentos ali também ok? é um exame inespecífico sempre vai estar associando a clínica do paciente o hemograma do paciente e os exames complementares no caso aqui VHS e proteína ser reativa ele não consegue determinar o quê? qual que é a origem do foco inflamatório por isso que tem que ser batido com o quê? com a clínica mas indica o quê? que tem um processo inflamatório em curso tá bom? então pra isso que tá então ela é o quê? ela é uma proteína da fase aguda da inflamação produzida em respostas às citocinas muito bem quando que ela vai estar? quais são as doenças que ela pode estar apresentando? tá lá são várias patologias que ela como é inespecífica várias patologias podem o quê? elevar a proteína ser reativa tá bem? aí dependendo do exame dependendo da metodologia que é utilizada ela pode ser determinada em miligrama por decilitro ou miligrama por litro isso aí depende do do quadro em pessoas sadias ela vai estar na faixa 0,3 né miligrama por decilitro tá bem? quando ela tá entre 0,3 e 1 né indica uma inflamação mínima tá? onde a gente divide o resfriado quando ela tá acima de 1 ou seja acima de 10 tanto faz como você quer colocar aí ela já indica o quê? processo inflamatório mais intenso tudo bem? então do mesmo jeito que ela aumenta você consegue monitorar se tá diminuindo se tá diminuindo isso é um bom prognóstico tá bem? então ó 3 miligrama né por litro normal ok? de 3 a 10 miligramas eu tenho o quê? só lembrando que ela pode ser determinada por esses dois essas duas unidades ela tem o quê? um processo inflamatório mínimo se ela tá acima de 10 aí ela tem um processo inflamatório o quê? mais intenso ok? tudo bem então tá lá e aí você consegue trabalhar de 1 a 4 são compatíveis com o quê? com infecções virais gripe tá bem? ou 1 a 4 ou 40 miligramas né? certo? se ela tiver acima ó acima de 4 indica o quê? bacteriano tá bem? e se tiver acima de 200 choque séptico sempre tem que bater com o quê? com a clínica do paciente não esqueçam disso exames complementares tem que bater com a clínica tá bom? então você consegue também acompanhar você consegue também fazer o monitoramento né? em alguns casos por exemplo o paciente tá utilizando tá com quadro de infecção você tá utilizando antibiótico você vai monitorando também com o hemograma é isso? ela tem que cair então o paciente quanto demora o tempo de uso do antibiótico? o antibiótico demora o quê? de 48 a 72 horas pra diminuir o quê? a clínica do paciente é isso? então eu tenho que ter a diminuição eu tenho que ter também o hemograma diminuindo né? o leucóide e eu tenho também que ter a queda de quem? da proteína ser reativa porque se não tiver isso o que eu posso sugerir né? que tá tendo resistência a um antibiótico então ela serve também pra alguns monitoramentos serve pra progn... serve pra um diagnóstico? serve batendo com a clínica mas também serve pra acompanhamento tá bem? doenças reumáticas então por exemplo ela aumenta aumenta proteína ser reativa apenas um pouco atril de reumatóide ela mantém-se mais eleva-se um pouco e continua de forma mais contínua tá bem? como mais contínua a atril de reumatóide ela eleva um tiquinho e ela se mantém elevada em doenças infecciosas ela tem o pico então você consegue determinar os padrões aqui o pico depois cai retorna ao normal enquanto que em processos crônicos que você está me perguntando Vinícius às vezes ela se eleva e aí ó ela permanece né? permanece mas também serve pra monitorar o tratamento se estiver abaixando também e a clínica do paciente estiver melhorando significa o que? que o tratamento está sendo eficaz é isso? e ela passou também a ser utilizada em algumas situações como o que? pra monitorar doenças cardiovasculares mas não aquela proteína ser reativa é o que eles chamam de proteína ser reativa ultrassensível ultrassensível certo? Maria Tereza explica pra mim a formação de placa de ateroma explica pra mim como é que ocorre é o mecanismo de formação da placa de aterosclerose né? formação de placa de aterose não sei prof sabe? bom, então primeiramente eu tenho que ter o que? eu tenho que ter o LDL em excesso né? tem que ter ele aumentado depois o próprio estresse de incisilhamento ou seja a força da pressão arterial né? contra o vaso sanguíneo contra a célula endotelial leva o que eles chamam de estresse de incisilhamento né? expõe colágeno tá bem? e aí ocorre o depósito do LDL que se oxida e quem que vem lá? macrófago vai fagocitar quando ele fagocita ele se torna abriássimo que eles chamam de células espumosas e começa a produzir citocinas ok? e o que que essas citocinas fazem? ela cria um micro fala aí Vinícius um micro processo inflamatório ok? um micro processo inflamatório então tá lá LDL macrófago fagocitor criou o que? um micro processo processo inflamatório tá bem? por que eu falo micro processo inflamatório? porque eu tenho a produção de citocinas e o que que essas citocinas fazem? bom primeiramente expressa a molécula da adesão facilitando mais o depósito produz fatores de crescimento que estimula a proliferação do músculo liso então o músculo liso se hipertrofia e aí vai formando a placa né formação endotelial a placa e a hipertrofia do músculo liso só que essas citocinas que são produzidas aqui ó ela cai na circulação e vão pra onde? fala pra mim pra onde que ela vai? fígado isso vai lá no fígado e estimula quem? proteína da fase aguda especificamente quem? as proteínas ser reativa aí nós vamos dosar ela ultrassensível então você consegue o que? monitorar né o desenvolvimento às vezes de placa de ateroma claro que nem específico tem que bater com a clínica através da monitoramento da proteína ser reativa ultrassensível certo? por que? porque o mecanismo fisiopatológico formação de placa de ateroma leva a formação de um microprocesso inflamatório no vaso que produz essas citocinas que vão estimular o fígado a produzir a proteína ser reativa então tá aqui ó né o que que acontece então? depósito LDL LDL é depositado o macrófago vai lá e fagocita produz o que? produz as citocinas ok? e essas citocinas vão pra circulação e estimulam as proteínas na fase aguda e aqui vai estimular a hipertrofia do músculo liso é esse e vai formando o que? mecanismo de placa que pode se romper e aí formar o tromboembolismo mas o que interessa como que pra nós aqui o foco não é a placa é entender que a placa de ateroma gera um microprocesso inflamatório e produção de citocinas e cai na circulação vão onde? no fígado estimula as proteínas na fase aguda especificamente o que interessa pra nós é quem? proteína ser reativa ultrassensível né? que é através do exame que você vai determinar que é ultrassensível tudo bem? aí a placa pode se romper e formar o tromboembolismo mas aí é tranquilo beleza? então você consegue através da proteína ser reativa monitorar determinadas doenças cardiovasculares certo? tudo bem? então você consegue determinar através do que eu chamo de proteína ser reativa ultrassensível tá bem? ultrassensível principalmente por quê? porque a aterosclerose leva um microprocesso inflamatório tá bem? então tá lá e você consegue também determinar o risco cardíaco desse paciente né? somando com outros fatores né? então você tem lá abaixo abaixo de 0,1mg por decilitro 1 risco baixo entre 0,1 e 0,3 um risco moderado quando ele tá acima de 0,3 um risco mais elevado captou a mensagem aí moçada? é claro que a avaliação né? avaliação do paciente hipertenso você tem que determinando um braço determinando o outro não é isso? pra você verificar se tem diferença se tiver acima de 20mL na sistólica e 10mL na diastólica indicativo de doença arterial periférica dos membros superiores membro inferior faz a mesma coisa determina o pulso membro inferior direito membro inferior esquerdo tiver diminuído também já o indicativo de aterosclerose periférica determina o índice de tornozelo braquial né? então isso aí você também consegue monitorar acrescentado que da proteína ser reativa um exame barato também serve para o monitoramento tá certo? do paciente cardíaco e de acordo com a RDC de acordo com a a resolução 585 que prevê as atividades clínicas do farmacêutico ele pode solicitar esses exames farmacêutico pode solicitar esses exames para monitoramento monitoramento não para o diagnóstico então aí a proteína ultrassensível apesar de não ser específica tem que bater com a clínica né? também ajuda nesse processo aqui certo? tudo bem? e é claro que vocês já sabem calcular o risco cardiovascular né? onde você relaciona os fatores de risco com os níveis pressólicos né? tudo bem? então aqui é mais um né? vamos dizer assim é um exame de auxílio diagnóstico né? auxílio diagnóstico de acompanhamento para o farmacêutico seria mais para o acompanhamento tudo bem? e aí só mostrando aqui o comportamento nas fases iniciais né? da proteína ser reativa presente constante né? nas fases iniciais da doença no período de estado da doença e assim vai albumina alfa globulina alfa beta globulina você observa os monitoramentos dela aqui tá bem? tranquilo? muito bem então vamos lá ó agora nós vamos falar de quem? das proteínas da fase aguda que participam das cascatas cascata do complemento cascata de coagulação cascata da sinina cascata de fibrinolítica são todos o que? elas aumentam em resposta a um processo inflamatório né? e são também proteínas da fase aguda da inflamação certo? então você tem o processo inflamatório citocinas proteínas da fase aguda ok? então tá lá ó fibrinogênio nós conseguimos determinar o VHS proteína C reativa também proteína ligadora também certo? então daí são o que? aqui nós temos os mediadores só pra mostrar pra vocês um recapitulando os mediadores pré-formados os neoformados próstata glandina e leucotrienta e agora nós temos o que? os mediadores oriundos da circulação da circulação quem que são os mediadores oriundos da circulação? proteína C reativa lectina né? proteína lectina da manose e aqui eu tenho o que? os fatores da coagulação e da cascata do complemento que aumentam e nós conseguimos determinar aquele padrão lá alfa beta e gama então você consegue determinar você vai observar que está lá na beta e na gama você tem um aumento do que? tem um aumento das frações do complemento você consegue determinar isso se ele está aumentado se ele está aumentado processo inflamatório em curso tudo bem? então hoje nós vamos estamos trabalhando o que? com os mediadores oriundos da circulação ou seja do plasma que retorna para o foco inflamatório e as cascatas elas se intercomunicam então você tem a cascata do complemento você tem a cascata da coagulação a cascata fibrinolítica e a cascata das sininas ok? e elas se interligam ou seja trombina consegue ativar o complemento amplificando o complemento ele funciona como um amplificador do processo inflamatório por que? além de destruir o micro-organismo através do complexo do ataque à membrana o MEC que você só decora isso aqui ele produz as frações livres e as frações livres conseguem o que? conseguem fazer com que uma tosse de granule e aí começa a liberar os mediadores pré-formados além de marcar para morrer então ele é um amplificador do processo inflamatório e quem consegue ativar o mediador da cascata de coagulação a trombina a plasmina e a calicreína certo? também amplificando ou seja as cascatas se intercomunicam né? ou se interrelacionam a palavra certa bom vamos falar um pouquinho então do sistema complemento eu gostaria que vocês falassem para mim o que vocês lembram do sistema complemento fala lá como é que você está com a membrana? isso é isso que vocês lembram só bora vamos lá pessoal opcionalização de bactéria recrutação de células é o professor assim para ser sincero eu li aquele material que você mandou dos capítulos do livro e aí lá tem detalhado toda a cascata do complemento e aí ele trouxe três via clássica via lequitina e via alternativa e aí cada uma delas é uma lequitina vai pode falar eu queria saber se elas é específica para cada tipo de inflamação ou depende não não é inespecífico não não ela não é inespecífica calma aí que nós vamos lá tá bom muito bem só o Vinícius o restante não leu o material nem leu o material nem entregando na boquinha só falta mastigar na verdade que isso então vamos lá as funções primeiramente a via clássica a via clássica é a interação do antígeno com o anticorpo então isso aqui está relacionado com mais o que uma resposta adaptativa tá bem e aí nós vamos ter o que a via alternativa que ocorre a hidrólise espontânea ou seja as frações do complemento estão em excesso na circulação entra em contato com o micro-organismo e se hidrolisa e eu tenho da lectina né a via da lectina a proteína ligadora a manose lembra que também fazia uma parte uma proteína da fase aguda que ela vai se reconhecer o que vai se reconhecer aos carboidratos e aos açúcares presentes na parede bacteriana então essas duas aqui nós temos o que a via alternativa que é a primeira a ser ativada para depois ser ativada a via clássica é isso então você tem lá a via alternativa as frações do complemento são ativadas em resposta o que está em excesso na circulação achou o micro-organismo se depositou então ocorre o que uma hidrólise espontânea se ativa depois você tem a via o que da lectina lectina está lá as frações do complemento ela reconhece o que os açúcares né presente na parede da bactéria então também ativa o complemento que é a via da lectina e depois isso aqui na resposta inata aqui também uma resposta inata e aí você tem uma resposta o que adaptatígena aí você tem a interação do anticorpo abre aspas com o micro-organismo que seria o que seria uma bactéria pode ser um vírus mas o vírus é intracelular é mais difícil é mais uma bactéria né mas pode acontecer bom a partir do momento que se ativou isso aqui muda apenas a forma de ativação tá bem a via alternativa através da hidrólise espontânea ou através da fração né através da lectina que são as proteínas são os açúcares né que as vezes a fração reconhece ela vai ter uma via comum que seria a C3 convertase a partir do momento que eu tive a C3 convertase ela vai clivando a fração C3 em C3A e C3B C3B sempre vai se depositar no micro-organismo e vai funcionar como uma opcionina ou seja vai marcar para morrer ok então tá lá vai sendo depositado se marca para morrer facilita o que facilita a fagocitose e a destruição do micro-organismo ok mas as frações livres ó C3A depois nós vamos ver lá C5A o que que eles fazem além de recrutar os acostes etc e tal essas frações estimulam o que a degranação do mastócio e eu vou ter mais mediador inflamatório além de servir também como quimiotaxia facilitando o direcionamento da célula ativar também o fagócito né para a destruição do micro-organismo então as vezes a gente só dá importância no C3B que depois vai levar a formação né o C3B continua e também leva a formação do que? do complexo da taca membrana mas essas frações que são liberadas C3A C5A são muito importantes para intensificar o processo inflamatório tá bem? então o micro-organismo morre pela fagocitose morre também pelo complexo da taca membrana formando poros né poros no micro-organismo ok? e as frações que são liberadas intensificam o processo inflamatório direcionando os fagócitos degranulando o mastose produzindo mais mediadores inflamatórios tá bom? então tá lá ó e a mesma coisa via da lectina que é lectina ligadora a manose a via alternativa que seria a hidrólise espontânea isso aqui pela resposta inata e pela resposta adaptativa antígeno anticorpos que seria seria pela via clássica bom uma vez ativou a C3 C3 C5 aí vai até o C9 as convertagens ó tá bem? são vias comuns então vai comunar em uma via comum que é a C3 convertagem então muda só a forma de ativação né? e aí depois C3 pra cima é tudo igual certo? funções do complemento então ele serve opcionização marca pra morrer se marca pra morrer intensifica a fagocitose faz buraquinhos aí complexo ataque a membrana tá certo? degranula mastócito se degranula mastócito eu já tenho que lembrar o que que mastócito tem? mediador pré estamina neo próstaglandinas e leucotrienas e transcritos citocinas então intensifica o processo inflamatório ok? as frações livres C5A C3A o que que acontece que esse processo quimiotaxia ou seja o movimento direcional do fagocitose em direção ao processo inflamatório então tá lá quimiotaxia ok? e o que que acontece também? a retirada do imunocomplexo quando você tem antígeno anticorpo antígeno anticorpo antígeno anticorpo antígeno anticorpo você forma um imunocomplexo quem que retira ele da circulação? a hemácia tem um receptorzinho chamado CR1 então ela capta capta o que? se liga lá ao C3B ou seja vamos voltar de novo os imunocomplexos na hora que eu tenho a interação antígeno anticorpo forma os imunocomplexos formou um imunocomplexo vai se depositando C3B lembra? o que que o C3B é? C3B é uma opcionina marca pra morrer muito bem a hemácia tem um receptor que se liga aonde? ao C3B depositado e aí delicadamente vai pro baixo que é o cemitério das hemácias e aí chega lá o eritróceo libera e o macrófago fagocita fagocita e destrói esse complexo imuno tá bom? agora quando ultrapassa a capacidade de retirada do eritróceo da hemácia retirada da circulação ele se deposita no vaso aí desenvolve um vasculite na pele ou uma glomerulonefrite nos rins que é o que nós chamamos de hipersensibilidade tipo 3 depósito imunocomplexo tá bom? lupus elitermatoso acontece muito isso né? depósito imunocomplexo tudo bem? então aqui algumas funções quem vai decorar? C3A C5A e a granula mastose diga é no material ele traz toda essa questão né? das frações da C1, C2 A, B, C e todo mundo aí ele faz uma colocação assim e eu fiquei com dúvida ó a C5 convertase ela no final do processo depois da C3B porque ela é clivada e ela solta do micro-organismo e aí ela gruda com os outros pedacinhos né? que é C4B C3A e C3B e faz a C5 convertase aí ele fala assim que a C5 marca o fim da via clássica como assim? como que para o processo? não do fim da via clássica não, começa aqui ó entendeu? todas vão culminar em uma via comum C3 convertase C5 convertase o que muda é a ativação que você tem C5 convertase pela via clássica você tem C5 convertase pela via alternativa quando ele fala marca o fim não é que marca o fim da C3 da C5 convertase a partir daí ó o que que vai acontecer? vai formar o que? o complexo de ataque à membrana por isso que fala o fim não tem mais nenhuma convertase não tem mais nenhuma enzima que vai converter mais nada aí começa a depositar C6, C5, C6 aí vai formar o que? o complexo de ataque à membrana mas de convertase você só tem a C3 e a C5 entendeu? e pela via clássica você tem C1Q, RS aí tem atividade enzimática também ok? as suas ações C1Q, C1R, C1S tem ação enzimática então seria uma convertase mas essa convertase só acontece aonde? na via clássica C1Q ok? então que fala marca o fim por que que marca o fim? porque a partir daí o que depositou C5 B no micro-organismo aí vem depositando C6, C7, C8, C9 e forma o que? o complexo de ataque à membrana você está entendendo? entendeu Vinícius? entendi a partir então da C5 não tem mais conversão de nada é só depósito isso eu vou colocar assim isso eu acabei ficando confuso porque o texto ele é bem difícil é então entendi agora marca o fim por que? não tenho mas não vou ter mais atividade enzimática aqui ó Aze né? Aze ó Aze certo? então a via clássica ela tem C1QRS que tem atividade enzimática C3 convertase C5 convertase a partir daí eu só vou depositando e forma o que? o complexo de ataque à membrana entendeu? muito bem então essas são as funções do complemento tá bem? sem o complemento o processo inflamatório não iria ser tão intenso e destruir assim o micro-organismo tá bom? aqui apenas mostrando pra vocês ó as frações livres as importâncias dela né? anaflactoxina promove a degranulação C5A quimiotaxia C3 atrai né? quimiotraente todas as frações B né? C3B C5B é opcionizante tá bom? C2 ó que é liberado aumenta a permeabilidade e aí a partir olha aí Vinícius a partir do C3 C5B convertase que forma o C5B aí 6, 7, 8 vai formar o que? o complexo de ataque à membrana tá certo? tudo bem de maneira geral o complemento participa do processo inflamatório através do que? válvula de latação aumenta a permeabilidade quimiotaxia intensificando o que? a fagocitose bem? então tá lá vamos tentar interligar aqui o que que o complemento faz? ele pode ser ativado pela via alternativa hidróleo espontânea pela via da lectina né? que seria se liga a manose presente na na parede da bactéria e pela via clássica interação antígeno-anticorpo opcionização as frações livres de granulomastócitos C3A C5A de granulomastócitos de granulomastócitos o que que vai ter? medador spray neo e transcritos que vão promover o que? vasodilatação aumento da permeabilidade expressão de moléculas de adesão ok? quimio atração olha lá quimiotaxia para o processo tudo bem? interliga de que forma? se eu tiver um rompimento se eu tiver a formação do coágulo eu tenho lá trombina que ativa o complemento e forma depois a rede de fibrina então isso aqui é importante você entender que as cascatas elas se interligam ok? elas se interligam aqui mostrando que como nós estamos falando só do complemento eu estou trabalhando com complemento mas eu já estou mostrando para você que eles interligam com as outras cascatas tá bem? e o objetivo são os eventos o que? os eventos vasculares e celular o que que é o evento vascular? vagilatação aumento de probabilidade expressão de molécula de adesão e transmigração o que que é o evento celular? é a quimiotaxia e a fagocitose tá bem? então tá lá ela se interrelaciona? se interrelaciona porque ó trombina ativa o complemento plasmina ativa o complemento calicreina ativa o complemento tem atividade enzimática então consegue também pela via o que? pela via alternativa tá bom? bom com toda essa maquinária às vezes tem mecanismos que a bactéria utiliza para para quê? para contornar ou seja para deturpar ou para fugir a palavra certa de quem? do complemento um exemplo é a estrutura a cápsula bactéria que às vezes tem cápsula dificulta o que? o depósito do complemento tá bem? dificulta o depósito do complemento tá certo? se às vezes tem a cadeia polissacarídea do antígeno O também isso aqui impede o depósito do que? do complemento então não vou vou ter dificuldade de formar o que? o complexo da taca-membrana e o exemplo aqui da leishmane o que que acontece? forma lá o complexo da taca-membrana mas ela consegue o que? expulsar o complexo da taca-membrana consequentemente a bactéria vai se tornando o que? vai se tornando resistente ao processo até o processo fisiológico nosso né? tudo bem? são mecanismos que às vezes o que às vezes o micro-organismo utiliza para evitar o dano ocasionado pelo pelo complemento ou seja a presença de cápsula antígenos O como o caso da salmonela que impede a aderência vamos dizer assim a ligação do complemento e ir formando o complexo da taca-membrana ou até mesmo a expulsão do complexo da taca-membrana vamos falar então agora das cascatas da coagulação ok? cascata da coagulação vamos lá então primeiro momento rompeu o vaso lesionou o tecido rompeu o vaso o que que normalmente se forma pessoal? o que que acontece primeiro? aquele tampão primário não é? do da plaqueta isso nós chamamos de isso hemostasia primária que é realizado pela agregação plaquetária e depois nós chamamos de hemostasia secundária que é a formação do que? ativação da cascata da coagulação e a formação da rede de fibrina forma uma redinha de fibrina para ali então vou estar ligado a isso aqui tá bem? então está lá o coagulo sanguíneo então primeiramente eu tenho a agregação plaquetária e depois a rede de fibrina que vai lá e forma e vai formar o que? serve para aprisionamento micro-organismo já serve para o bercinho para cicatização e reparo tá bem? então e serve assim uma vez eu tenho a agregação plaquetária depois eu formo a rede de fibrina aí o coágulo se desidrata forma a casquinha da ferida não é esse? serve para isolar do meio ambiente aí e aqui embaixo essa rede de fibrina já serve para o que? para um bercinho para cicatização e reparo tá bem? e o micro-organismo se porventura tiver um micro-organismo ali essa cascata de coagulação serve para aprisionar o micro-organismo para facilitar depois o que? a fagocitose então no primeiro momento você tem a lesão tem uma base de constrição reflex depois você tem a agregação plaquetária nós chamamos de trombo branco não é isso? agregação aderência e agregação plaquetária muito bem nós chamamos aqui de amostasia primária depois eu tenho a ativação da cascata da coagulação e aí eu vou formar o que? eu vou formar a rede de fibrina e aqui agora eu tenho o que? a amostasia secundária amostasia secundária tá bem? amostasia primária mostrando as plaquetas agregando né? certo? já vai se agregando para o próprio fibrinogênio que depois vai dar origem a fibrina então está agregando agregação plaquetária e depois aí eu mostrando que as plaquetas que as plaquetas também contribuem ao processo inflamatório elas produzem o que? tromboxano é isso? e o tromboxano agrega mais plaqueta então amplifica o processo inflamatório e libera também o que? serotonina local certo? depois você tem o fator tecidual ou também chamado de tromboplastina tecidual que inicia que inicia o processo inicia a hemostasia secundária e a formação da rede de fibrina ok? a rede de fibrina então nós temos aí isso aqui mudou um pouquinho tá pessoal? mas vamos entender o básico aqui depois o professor Flávio vai abordar essas atualizações aí para vocês ok? então você tem na cascada da coagulação a partir que eu rompei eu lá você tem a via extrínseca e a via intrínseca como é que você grava esse negócio via extrínseca e via intrínseca eu para mim gravar porque é o mais fácil para mim eu faço assim extrínseca então não depende dos fatores da coagulação tem que vir algo de fora e aí o que que vem algo de fora? o fator tecidual produzido pela célula endotelial não é oriundo dos fatores da coagulação então eu preciso que a célula endotelial produz o fator tessidual e quando eu falo pela via intrínseca o processo ocorre entre os próprios fatores da coagulação eu gravei dessa forma aí você arruma uma forma para você gravar fica mais fácil para você então pela via extrínseca uma vez eu rompei o vaso né? uma vez eu rompei o vaso a célula endotelial não lesada então eu rompei o vaso aqui ela produz o que? o fator tecidual o que o fator tecidual faz? na presença do fator 7 fosfolipídio da onde que vem o fosfolipídio? daquele pedacinho da membrana que rompeu lá da célula certo? tem membrana é o pedacinho da membrana presença de fosfolipídio e cálcio converte o fator 10 em fator 10 o que? ativado fator 10 ativado na presença do fator 5 fosfolipídio e cálcio ela converte protombina em trombina opa principal mediador trombina trombina converte quem? fibrinogênio que está aumentado lembra lá? fibrinogênio em fibrina então forma a rede de fibrina mas eu preciso ter uma uma cola uma ligase aí a própria trombina converte o fator 13 na presença de 4 em fator 3 ativado que é o que? o que eles chamam que é uma ligase uma colinha aí eu formo então a rede de fibrina o que? a rede de fibrina estabilizada tudo bem aqui? bom vamos dar as inter as inter relações a trombina amplia a agregação plaquetária tá bem? e a trombina que eu acho que é o principal principal inter relação dela aqui ela também tem a capacidade de quem? ativar o complemento aí o complemento você já sabe o que ele vai fazer ele vai ter o complexo ataque à membrana e as frações livres intensificando o que? intensificando o processo inflamatório tá bem? deixa o complemento bonitinho aqui pela via intrínseca ó intrínseca são entre os o processo de ativação ocorre entre os próprios fatores da coagulação então o fator 12 ao adentrar o tecido vamos dizer assim pelo rompimento o fator 12 tá lá ele entra em contato com os fosfolipídios ali dos restos celulares dos restos celulares e aí ele passa a ser chamado fator 12 ativado ou também fator de Hansmann fator de Hansmann fator 12 ativado ele converte o fator o que? o fator 11 e o fator 11 converte o fator 9 muito bem o fator 9 converte o que? o fator 10 aí a via comum aqui agora é tudo igual ó aí o fator 10 converte protombina e trombina trombina fibrinogênio e fibrina fibrina estabilizada muito bem essa aqui nós estamos relacionando com o que? com a cascata da coagulação pela via intrínseca ou também abre a chamada via de contato ou seja o fator de coagulação entra em contato com fosfolipídios dos restos celulares ali só que o fator 12 e também fator de Hansmann o que que ele faz? converte pré-calicreína em calicreína e a calicreína converte sininogênio em bradicinina olha aí de onde que vem a bradicinina vem da cascata da coagulação e a bradicinina é um potente mediador vascular ou seja produz vasodilatação e ativa o que? um mediador álgico o que que é um mediador álgico? gera dor ativa a terminação sensitiva então produz um potente vasodilatador tá bem? então da cascata da coagulação pela via intrínseca eu vou dar origem a o que? a bradicinina tá certo? e o importante que a calicreína que converte sininogênio em bradicinina também ativa quem? ativa o complemento ou seja a cascata da coagulação e a cascata da sinina nós chamamos isso aqui cascata das sininas elas se intercomunizam se interrelacionam ou seja cascata da coagulação ativa o cascata do complemento cascata da sinina ativa o cascata do complemento tudo bem? tranquilo? entenderam isso? professor desculpa o fator 11 é explica a da sinina de novo você falou meio rápido não entendi a partir da presenina ela ativa o complemento é pelo via intrínseca ah tá então vamos partir aqui do fator 12 ativado ou também chamado fator de rangeman ativado ele converte o fator 11 em fator ó em fator 11 ativado fator 11 ativado converte o fator 9 em fator 9 ativado fator 9 ativado na presença do fator 3 fósforo lipídico e cálcio converte o fator 10 fator 10 ativado converte protombina e trombina trombina fibrinogênio em fibrina e assim excessivamente mas isso aqui pela cascada coagulação mas o fator de rangeman o fator 12 converte também pré-calicreína em calicreína e da origem o que? a cascata das sininas a calicreína faz o que? converte sininogênio que é o que? uma proteína da fase aguda também em bradicinina e a bradicinina é um potente vasodilatador e mediador álgico ou seja gera dor ativa a terminação sensitiva só que a cascata das sininas o seu principal mediador é a calicreína ela também faz o que? ativa o complemento então o complemento é ativado pela cascata da coagulação e também é ativado pela cascata das sininas ok? ok? entendeu Vinícius? perfeito agora entendi de onde que vem a bradicinina ela só vem dessa fonte ou ela vem também da desgranulação de mastócitos? não, não cascata coagulação só daí que vem a bradicinina é, isso então de onde que vem a bradicinina? os fatores de coagulação então tá lá rompeu o tecido né, rompeu o vaso aumentou o que? as proteínas da fase aguda aí com o aumento da permeabilidade ele vem pro tecido na via de contato via de contato então os fatores da coagulação os fatores da coagulação entram em contato no caso aqui o fator 12 e aí vai da origem o que? a bradicinina aí a bradicinina ativa a terminação sensitiva lá ok? então daí que vem nada vem do além do aquém tá? é que às vezes as disciplinas vêm além do aquém né? além que essa disciplina é uma disciplina básica tem que começar primeiro com ela pra depois ir pra fisiopatologia 4 e tal tal o pessoal inverte as cachuletas né? então tá lá tá bem? aqui é só mostrando que ó aqui tem uma via comum tá bom? então a via extrínseca tromboplastina tecidual fator tecidual fator 10 pela via intrínseca nós temos o que? fator 12 ou também conhecido como fator de Ransma entra em contato com colágeno né? com fosfolipídio aí vai ativar o que? fator 12 ativado ativa o fator 11 aí ou seja vai dar origem o que? vai dar origem também ao fator 10 tá bem? aí o fator 10 trombina trombina fibrinogênio fibrina você observa aqui que aqui ele não tá mostrando a inter-relação por exemplo do fator 12 ativado ativando o que? ali ó ativa pré-calicreína e a calicreína faz o que? converte sininogênio em BK bradicinina ok? muito bem então tá lá a cascata das sininas nós já adiantamos fator 12 converte pré-calicreína em calicreína e a calicreína sininogênio em bradicinina ou BK só que a calicreína também ativa o que? o complemento e aí mostrando né ó pré-calicreína e calicreína o que a calicreína faz? dá origem ao BK mas ela também ó ativa neutrófilo e ela também ó ativa o que? o complemento tá bem? ativa o complemento então daí por isso que ela se inter-relaciona cascata-coagulação se inter-relaciona com o complemento cascata da sinina se inter-relaciona com o que? com o complemento tá bem? então tá lá ó lesão de tecido via intrínseca fator 12 ativado pré-calicreína e calicreína aí a calicreína ó complementa tá bem? e aqui dando na origem o que? a bradicinina então dá origem ao mediador vazio, latador e álgico e também ativa o que? o complemento clivando as frações e se eu ativo o complemento frações livres degrandula mastórica estamina então aí também promove aumento da permeabilidade ou seja tudo contribuindo para os eventos vasculares celulares e inflamação a mesma coisa né? calicreína dando aí já o BK bradicinina calicreína promovendo o que? ativação do complemento complemento aí as frações livres degrandulando no mastórico aí você tem mediadores pré-formados neoformados que promove o aumento da permeabilidade os eventos vasculares da inflamação então agora vocês ficam mais fáceis vocês conseguem interligar né? então aqui você tem o tecido a resposta vascular ok? então tá lá o complemento a partir da C3 C5 convertase é tudo igual vou formar o que? o complexo ataque à membrana destruindo o micro-organismo muito bem as frações livres liberadas C3A C5A promove o que? degranulação do mastócito local que normalmente está ao redor de um vaso sanguíneo ele vai liberar o que? mediadores pré-formados neoformados e mediadores transcritos o que vão promover? vaso de dilatação aumento da permeabilidade expressão de moléculas de adesão para o rolamento adesão e migração ou transmigração as citocinas também participando estimulando as moléculas de adesão e aí eu tenho esses mediadores promovendo também o que? a quimiotaxia e ativando fagócitos aí a fagocitose muito bem bom se rompeu o vaso sanguíneo lá rompeu o vaso sanguíneo lá o que que acontece? eu tenho primeiramente agregação plaquetária depois eu tenho ativação quer seja pela via intrínseca pela via extrínseca é comum ou seja vai formar a trombina tá certo? a trombina faz o que? ativa o complemento a trombina faz o que? a trombina a trombina converte fibrinogênio em fibrina então formei a rede de fibrina o que que essa rede de fibrina faz? ela promove a quimiotaxia ela promove a retenção do micro-organismo tá bem? e aí já prepara já para já prepara também pra quê? já prepara também para o reparo tecidual mas deixa guardadinha essa informação tá lá rede de fibrina muito bem pela via intrínseca de contato fator doze ativa quem? calicreína calicreína converte sininogênio em bradicinina e bradicinina é o potente o que? promove vasodilatação e ativação da terminação sensitiva dor ok? tranquilo? só que a calicreína também tem a capacidade de fazer o que? ativar o complemento então dessa forma dessa forma então nós se interligamos tá bem? as cascatas se interligam com o que? com o complemento tá bom? então aí você tem a avaliação laboratorial na hemostasia as plaquetas né? 140 a a 400 mil isso aqui é importante quando você tem diminuição você tem a trombocitopenia diminuição de plaqueta tá bom? 50 a 100 ela é leve aí quando eu tenho grave abaixo de 50 o tempo de sangramento você entendeu? o tempo de sangramento ok? serve pra avaliar o que? o tampão o tampão hemostático temporário tá bem? o tempo de sangramento também você avalia o que? as plaquetas isso aqui é sempre pra avaliação pré-cirúgio tempo de protombino você avalia tanto pela via extrínseca né? a interação das plaquetas com quem? com a fibrina tá lá o tempo normalmente ok? você depois avalia o que? a tromboplastina tecidual que você avalia tanto a via extrínseca como também o que? perdão a via intrínseca que também é a interação das plaquetas com a fibrina tá certo? tá lá o tempo de tromboplastina ok? bom esse coágulo e essa inflamação ela vai ter que ser o que? ela vai ter que ser vai ter que ser dissipado bom, já ela exerceu sua função de cicatização etc e tal aprisionou o micro-organismo esse coágulo ele tem que ser degradado tudo bem então ele formou o coágulo aqui ó tá certo? o coágulo aqui então o processo inflamatório tá aqui mas esse coágulo não pode o que? se dissipar no vaso sanguíneo isso não vai dar o que? um evento trombótico não é isso? então se de repente esse coágulo se desprender daqui ele vai desenvolver um tromboembolismo então ele precisa ser dissipado aí entra o que? a cascata fibrinolítica tá bem? entenderam isso? então o foco inflamatório tá aqui ó o objetivo tá aqui ele formou ele formou a rede de fibrina tapou lá já preparou pra já uma cicatrização e reparo mas esse coágulo aqui ó ele não pode se dissipar aí a célula endotelial não lesada lá na frente o que que acontece? começa a produzir determinados mediadores para degradar o coágulo ele já exerceu a função dele já tampou o buraquinho já estamos iniciando o processo de reparo então vamos lá pra frente aí nós temos o que? nós temos o ativador de plasminogênio tá certo? então tá lá formou a rede de fibrina exerceu a função tá aqui já serviu um bercinho já iniciou o processo de reparo aqui no tecido bom só que esse coágulo não pode dissipar aqui porque senão ele vai ativando ativando outras células endoteliais e produzindo o que? formação de coágulo ele tem que parar e ficar aqui então a célula endotelial não lesada vizinha ela é assim o que que acontece? produz o ativador de plasminogênio tá bom? então tá lá a célula endotelial não lesada produz o que? o ativador de plasminogênio e o que que esse ativador de plasminogênio faz? converte plasminogênio em plasmina e o que que a plasmina faz? vai lá e degrada a rede de de fibrina dissolvendo a rede de fibrina só que a plasmina também tem a capacidade de ativar o complemento tá bem? tem a capacidade de ativar o complemento outra informação importante que a calicraína certo? que é da via intrínseca fator 12 também tem a capacidade o que? ativar o plasminogênio plasminogênio se converte em plasmina e aí plasmina vai degradar o que? a rede de coágulo no caso a rede de fibrina tá certo? dessa forma as cascatas se inter comunicam ou se interrelacionam complemento é principal se funciona como amplificador do processo inflamatório aí você tem a cascata coagulação ativando o que? o complemento a cascata calicreína ativando o complemento e depois né? aquele coágulo se dissipar a cascata fibrinolítica através da plasmina também ativando o complemento então se intercomunica ok? então isso aqui é a mesma coisa que a gente falou lá depois vocês olhem com mais atenção o amplificador que é o o complemento né? ativando pela via clássica vira alternativo C3B depositado frações livres intensificando os eventos vasculares da inflamação e o complexo ataque à membrana tá bem? cascata coagulação pela via intrínseca extrínseca vai formar a trombina trombina ativa o complemento forma a rede fibrina que aprisiona o micro-organismo quimiotaxia né? e participa já inicialmente do processo de reparo bom da cascata coagulação vai dar origem o que? vai dar origem ao fator 12 converte para calicreína e calicreína a calicreína converte sininogênio e bradicinina um mediador álgico e um potente vasodilatador só que a calicreína também ativa quem? consegue ativar o complemento também assim como a trombina ok? bom esse coágulo não pode dissipar ocorre o que? a célula endotelial não lesada produz ativador de plasminogênio que converte plasminogênio e plasmina opa plasmina ativa o complemento ok? mas converte também e a função principal dela é o que? degradar a rede de fibrina forma o fibro peptídeos e esses fibro peptídeos é quimiotraente quimiotaxia tá bem? quimiotaxia certo? ou seja então a cascata do complemento se interrelaciona com a cascada coagulação se interrelaciona com a cascada da cinina que se interrelaciona com a cascata fibrinoítica tá certo? tá lá mesma coisa mesma coisa só que com menos detalhes tá bem? e tudo contribuindo para os eventos vasculares da inflamação o que são os eventos vasculares vagilatação aumento da permeabilidade expressão de molécula de adesão para o rolamento adesão e migração quimiotaxia e a fagocitose tá bem? pessoal nós vamos dar um intervalinho 10 minutinhos aqui um cafezinho e já voltamos tá? alguma dúvida? Vinícius? suave professor não tá claro Maria Tereza então nada tá?